Oi pessoal, tudo bem com vocês? Eu me chamo Oliver. Galera, a Lesha lançou um novo EP chamado Magnética. E nesse vídeo eu estarei reagindo a esse EP. São quatro músicas, eu irei reagir a três, porque uma das músicas é Cavalgada, ela já lançou um clipe pra música. A música é um feat com a Pablo. E eu tô muito ansioso, mas esse react eu irei fazer num vídeo só pra ele, tá certo? Então nesse vídeo eu estarei reagindo só essas três músicas. Tsunami, Magnetizar e Pega Pega. Então gente, vamos lá pra essas músicas. Eu peço vocês que deixem um like, tá certo? E se você não for inscrito no canal, eu convido você a estar se inscrevendo e ativando o sininho pra não perder nenhum vídeo. Vamos lá gente, conhecer esse novo EP da Lesha, Magnética. A primeira música é Tsunami. Lesha. Ok, Lesha. Opa. Olha a batida. Ok, Lesha. Eita, Lesha. Gente, a batida é muito boa dessa música. Você quer um pouquinho? Olha. 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 Essa música, ela é bem pop, né? Com um pouquinho de funk. Ok, Lesha. Amo essa batida. De palminha. Eita, caralho. Que facão, gente. Lesha. Tem um, acho que tem um, uma batidazinha de triângulo também nessa música. Com batida de funk. Eita. Achei essa bem curtinha. Eu achei Tsunami curta. Ela tem uma batida muito boa. Mistura vários ritmos musicais. Mas, pra mim, se eu não me engano, tinha uma batidazinha de triângulo nessa música. Com uma mistura de funk, gente. Caraca. Gostei dessa faixa, viu? A próxima música é Magnetizar. Vamos lá. Eita, Lesha. Gente. A Lesha cantando trap. Caralho. É isso mesmo? Olha a batida de funk. Iperãs. Gente. Que surpresa. Ai, gente. A Lesha. A Lesha arrasou, viu? No trap. Que fit, viu? Magnetizando com o nosso rapão. Uau. A gata tá servindo, viu, gente? Gente. Lexa. Gente, que música boa. Que trapzão. Um. 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 Olha o flow das meninas. Ai. Que tudo. Ok. Ok, meninas. Gente. A Lesha no trap. Ainda não tinha visto. Ela cantando esse ritmo musical. Um. 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 Ok, Lesha. Um. Ah. Olha esse final, gente. Eu não esperava a Lesha no trap, é um ritmo musical que ela não costuma muito cantar, ela canta mais o funk, e eu achei bem diferente, achei bem inovador da parte dela. A música, ela é muito massa, ela tem uma pegada muito boa, tem um pouquinho de funk, se eu não me engano, nessa faixa, tá massa, gente. Última faixa do EP, galera, pega, pega, vamos lá. Lesha. Morrendo de vontade de brincar com a boca, gente. Essa é a frase. Tá quente essa daqui, viu? Eita, o Funkan. Lesha. Tem que ter, né, gente? Senão não seria a Lesha. Galera, essa é bem dançante. Pega a Funkan, eita, caralho. Eita, que sorpresa. Caralho, Lesha. Caralho, Lesha. Já viciei nessa. Eita, porra. Galera, pega, pega. É a mais farofinha, viu, DP? Ainda não... Vamos ver cavalgada, né? Caraca. Ai, eu amei! Gente, amei o final. Lá, 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 lá. Ai, que tudo. Estou muito impressionado com esse novo EP da Lesha. Ela trouxe o ritmo musical que ela já vem fazendo, que é o Funk. E trouxe alguns elementos nas músicas. O Trap, ela inovou, né? Com esse novo ritmo musical. Ainda não tinha visto ela cantar esse tipo de música. E, gente, a Lesha arrasou demais. As músicas são bem dançantes. São bem envolventes também. E eu não esperava. Ela entregou muito, serviu muito. Cavalgada, ela lançou o clipe. Então, eu farei um react separado, DP. Mas, gente, as três faixas, eu amei. E vamos tacar stream, né? Que a gata merece. Galera, deixa o like de vocês. Comenta nos comentários o que é que vocês acharam do EP. Qual a faixa favorita de vocês, tá certo? Até o próximo vídeo. Até logo!